Daqui do Rio Grande do Sul, a Estocar cruza a fronteira e segue para a nona etapa do campeonato dia 8 de outubro em Buenos Aires. Mas além de Bino e Dulce de Leite, qual dos pilotos vai trazer também na mala um troféu de vencedor? Três integrantes do grid atual já tiveram essa experiência. Cacá Bueno, estamos indo para um território, Buenos Aires, que você conhece muito bem, é muito querido lá. Agora, você já venceu o Destocar lá. Você pode lembrar um pouquinho dessa vitória? Tive várias corridas lá, algumas muito complicadas e dessa vez eu sonhava em ganhar lá exatamente pela relação que eu tinha com Buenos Aires. Tava muita pressão, eu lembro disso. Eu tinha feito uma besteira no ano anterior também, então eu precisava me recompor daquilo. Uma corrida difícil, uma briga, se eu não me engano, com o Thiago Camilo e com o meu irmão, pela liderança ali, pela prova. Oito milésimos, a diferença do Cacá para o Thiago. Cacá rodou 1,22, 1,86. O Thiago Camilo, 1,22, 0,88. Uma classificação mais complexa do que propriamente a corrida em si. A corrida eu acho que eu conseguia administrar ela bem. Não foi de tanto sufoco, mas eu olhava para trás e os dois ficaram bem próximos a corrida inteira. Buenos Aires é um lugar especial para mim, então foi uma vitória marcante. Vai começar a decisão com vitória. Cacá Bueno vence em Buenos Aires 2007. Foi muito legal porque foi na chuva. Eu lembro que eu larguei de terceira, eu acho. E estava chovendo muito, muito, muito. E naquela época eu podia usar o push na relargada. Eu lembro que eu usei um push e estava coplanando muito. Aí eu passei o Thiago e o Daniel, eu até tenho essa on-board salva no meu celular. E aí eu consegui abrir muito na corrida, foi muito legal. E foi bacana porque foi uma corrida internacional da Stock, não era uma coisa comum. Não é uma coisa comum. Então, muito feliz de estar voltando porque é uma pista que tem uma história muito bacana no automobilismo. O automobilismo na Argentina é muito forte, assim como no Brasil. Então, estou muito feliz de voltar na Argentina. Mal posso esperar para correr de novo lá. Rubinho, a Stock Car, a próxima parada do nosso campeonato, é na Argentina. Você já correu em Buenos Aires. Não só correu em Buenos Aires de Stock Car, mas venceu lá também uma vitória sensacional, largando lá de trás. Conta um pouquinho para a gente o que você lembra dessa vitória. Bom, eu lembro que nós estávamos muito bem colocados para a primeira prova. Só que aí, se eu não me engano, foi um furo de pneu quase no finalzinho. Tive que parar e aí fica aquela chateação que ia chegar no pódio. Eu acho que ia chegar no pódio na primeira e tal. Mas é daquelas coisas que, tudo somado, você tem que agradecer. E com a quebra da primeira, daí eu fui mudando a estratégia e a segunda estava super competitiva e ganhou. Então, a Argentina deveria estar sempre no calendário, porque primeiro que os argentinos são fanáticos. Eu corri lá de TC 2000. Então, essa união do TC com a Stock Car é maravilhosa. E aí o brasileiro entende o que é público mesmo, porque daí é aquela lotada. Ah, quando eu comecei na Stock, até hoje eu tenho muita proximidade com o Kaká. E eu lembro uma vez que eu fui correr de top race lá, com o Kaká. E eu lembro que, meu, as pessoas paravam ele no aeroporto. Tipo assim, e ele me falou, se você acha que o pessoal me conhece no Brasil, aqui eles me conhecem mais ainda. Eu fiquei muito apaixonado pelo que eu via lá e pelo carinho que eu recebia, a troca que eu recebia. Mas é quase como uma discussão de boteco também. Quando acontecia uma corrida polêmica, tinha mesa redonda e repercutia aquilo e fazia... Criava-se a treta. O italianinho, ele cresce amando a Ferrari. Independente se está bem, se não está bem, ele cresce com a camisetinha vermelha, aquela coisa toda. Aqui no Brasil, a gente tem torcedores pelos pilotos. Lá, eles gostam tanto que eles torcem pelas marcas. Eles são fanáticos mesmo. E quando voltou da pandemia, porque eu corri um ano lá com pandemia sem ninguém. E de repente, fazia tempo, parecia que eu estava em Indianápolis quando eu vi 600 mil pessoas lá. 200 mil pessoas, fácil, num autódromo. Então, são fanáticos. É um lugar que não é uma pista batida, que todo mundo conhece. Então, é mais difícil para os pilotos, para as equipes. Ainda mais com esse carro que mudou da última vez que a gente foi lá. Então, vai ser um desafio para todas as equipes. Ninguém sabe qual acerto usar. Os pilotos que foram, a maioria que deve ter ido igual eu, uma vez, duas, sei lá. Então, todo mundo vai ter que se virar ali com dois, três treinos e acelerar. Então, isso é, eu gosto quando é assim. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho